Como que é esse evento aqui? Consiga 300 pontos. Bora. Participar do desafio. Vamos ver. Aí eu tenho que ficar... Lembrando durante o jogo... Recife e espumante pequeno. Não é só clicar... Se eu clicar aqui ele perde tempo? Ah, nem gasto tempo, velho. Mó fácil. Nem gasto tempo. Dois cafés e um água com gás. Deu. Desafio concluído. 700 pontos. Let's go. Aí tem aquele desafio aqui, ó. Receita de bebida. Que pra você pegar aqui... Esse card, né? Celebração, embriaguez. Tem que pegar 20... Tem que fazer todas as receitas, certo? E aí pra fazer isso... Eu acho que é só você... Vim aqui, né? Criar uma bebida nova. É isso, gente? Gostaria de criar uma nova bebida. E aí você faz aqui, né? Você faz todos aqui. E aí você consegue fazer. Eu vou mostrar aqui, ó. A imagemzinha do... Do cara que fez aqui, ó. Aqui, ó. O Super Mauro Games aí, ó. Super Mauro Games. Então ele fez aqui, ó. Já a tabelinha. De todas as receitas, tá? Aí você tira a print aí, ó. Se inscreve no canal dele aí, ó. Super Mauro Games. GG Boy. Tira a print aí, ó. Se vocês quiserem, tá? Vai no canal do cara lá. Se inscreve lá. Aquela parte ali do... Do desafio de bartender. Eu acho que é... É tudo a mesma coisa, né? Igual. Só vai dar mais 120 gemas aqui. Pra dar o total ali de 420... 420 gemas. E aí termina esse eventozinho aí. Tá? Então comenta aí embaixo se vocês acharam aí desse evento. Vocês curtiram? Eu acho que pra um evento de final de patch... Até que foi legal, né? Ainda mais que teve até partezinhas ali... Que a gente conversou com os NPCs. Com os... Com os personagens. Achei... Achei da hora. Interessante. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esquece de vir... Não se esqueçam de vir... Na twitch.tv. Baja Peta. Acompanhar as lives. Ao vivo. Ué, live é ao vivo? Pera aí. Não se esquece de deixar o like. Valeu. Falou, falou, falou. Fui. Fui.